Oi gente, então eu vou falar um negócio aqui pra vocês Farro me pedindo, Alessandra faz um tour, um tour, um negócio de tour por a tua casa Eu digo, mas menina que negócio é esse mesmo? Aí eu fui pra onde? Fui pesquisar Fui pesquisar e eu digo, ah, é mostrar a casa da gente Eu digo, não, então vambora Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar por riba, vou mostrar por baixo Vou mostrar, vambora vir, bora chegar Aqui é a parte que? Da chegada, onde o povo chega é a parte da frente Tem esses dois paus aqui, logo Pra já, é um do lado e o outro do outro A pessoa vem e atravessa bem no meio Bora pro lado da porta agora Olha, já tá caindo o folha É pra ir barrer Essa aqui é a parte da frente da minha casa, só tem uma janela Aquela janela ali Aí aqui, a porta Tá? Eu vou mostrar tudo Aí, ó, vou falando coisa A minha casa, eu vou mostrar as coisas tudo Mas minha casa é muito bem vigiada Aí você fala, ah, tem muita câmera Tem muita câmera na casa dela Não, tem muito vizinho Porque vizinho enxerga mais do que câmera Correta Bora entrar Tem que levantar a porta pra poder Não relucimento todinho Pode chegar Aqui tem essa sala de... Aqui é a sala de visita E a sala de jantar E a sala de outras salas também De assistir televisão É porque só tem uma mesmo É só você tá aqui mesmo Pode entrar Aqui, aí eu via naquelas mansão Zona Tem o que? O sofazão pra assistir deitada Eu digo, eu vou ficar pra trás? Vou nada Vou ter a cama também Pra assistir deitada Bora entrar Agora vamos pra cá A parte da cozinha Aí tem duas switches presidencial Aí você pega o né Porque o presidente dorme aí Não, é por causa que é grande Chique, é uma cor assim É uma pra cá A outra pra colar Aí tem também Na verdade não tem muito ideia Não tem o que mostrar Porque quando tu sai de um lado Já chega do outro também Ó A parte da cozinha Tem a cozinha Essas coisas que tem na cozinha mesmo Tem a parte das panelas de alumínio Que é pra gente estar alinhando todo dia Tem o fogão E agora é pro outro lado Que a outra porta já tá esperando Aberta mesmo E tem o buraquinho também Das paredes Esses aqui, ó Esses aqui que é pra gente Quando tá sem som a vez Tem os grilos Que fica cantando dentro E você Aí põe os buracos da parede Que é pra tá furando roupa da gente Ó Como eu já mostrei a parte de dentro Agora eu vou mostrar o que? A parte de fora Naquela casona lá dos famosos Não tem aro de lazer? Pois é Tem a minha aqui também A área de lazer Falei Mas eu vou até também Porque eu não sou pior Que os outros E nem sou pior Aí ó Vamos chegar na área de lazer agora Vou mostrar pra vocês Temos uma mesa Pra comer As coisas Acabam tudo aí Tem dois bancos ali Com as plantas Que o povo senta Aí já fica sentindo O aroma das florzinhas E o cantinho Muito especial Que eu gosto demais É esse aqui Pé do meu croze Aqui Onde fica Meus looks aqui dentro E meus chinelos Tudo Minhas sandália O pedaço delas Porque tem uns Que já descolou Aqui fica E O meu cantinho da música Que é onde fica aqui Né? Todo lugar Todo lugar Tem um lugar especial Esse aqui E A parte de que? A parte Do jardim Que a gente tá lá Pra dentro Eu digo Não O ar tá muito pesado Aqui Eu vou pra onde? Vou pro jardim Aí tem as flor Aqui Tem um bocado de flor Aqui E tem mais pra ali Também Tem esses pau Aqui Que eu acho lindo Quando venta Menina Esses aqui Eles ficam assim Ó Ventando também Tem aquelas florzinhas Tem uns pés de rosas Aí também Coisa mais linda Uns aromas Coisa linda demais Que eu acho E é bem rosinha Essa flor é muito cheirosa Só não sei o nome dela Pra eu falar pra vocês Agora nós vamos pra parte Do fogão Caipira Que eu vou mostrar pra vocês É a porta aqui Pra razoada E aqui Está o fogão Com as lenhas Aqui do lado Pra dar a economizada Mais do gás Pra não tá gastando Muito Aí a gente vai Cozinha aqui Tem três bocas O fogão Vou colocar três panelas E agora Essa é a parte Que eu mais gosto Eu vou mostrar pra vocês O que? As imagens aéreas Ah Vai ter drone Não Eu vou subir em riba Mesmo Que é pra me mostrar Eu acho tão chique Quando passa na televisão Me dê imagens aéreas De não sei o que Pois é Eu vou fazer isso Também pra vocês Eu já tenho A escada aqui Que eu vou subir Que eu vou mostrar Agora eu vou mostrar Minha casa De um ângulo Diferente Vou mostrar de riba Pra baixo Vai mostrar de baixo Pra cima Vou mostrar de riba Pra baixo Vai Vou tirar Deu Bem aqui E aí nós vamos subir Nossa É uma visão linda Aqui de cima Como prometido Em imagens aéreas Da onde que eu moro Aqui mais do lado esquerdo Tem o que? Tem esses pés De manga aí Que vocês estão vendo Grandão Pra lá tem outros pau Também que eu não sei O que é aquilo É umas árvores pra lá Do lado direito Tem o que? A casa Da onde que eu moro Tá lá De terra Lá pra arriba Não sei se tá dando Pra ver as goteiras Também Tá lá E pra cá Tem a parabola Pra cular Também E pra cá Tem mais pé de manga Tem um bocado De pé de manga aí Aí pra cular Tem as matas E aqui embaixo O quintal E essa aqui Onde que nós Onde que eu tô em riba É aquela Que eu acabei de mostrar Pra vocês Que é a área de lazer Que tá aqui embaixo Então como prometido Já mostrei tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E outra coisa Não esquece de Ó Se dá uma Escrevidinha aí No meu canal Pra continuar vendo Mais coisa Tá bom? Já vou roder aqui E aí Acesse o nosso canal.